Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus pela palavra abençoada que tivemos nesta manhã e entramos aqui com o nosso quadro O Que a Bíblia Diz? Temos aqui um estudo a ser realizado e pergunto diante de uma visão apologética, aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 6, nos diz a palavra do Senhor Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Pastor Nathanael, diante de uma visão apologética, diante desse texto que acabamos de ler, como podemos definir a graça e o legalismo? Podemos ver que essas duas palavras provocam um paralelismo muito grande. São extremos. E todo o extremo é muito perigoso para a nossa vida espiritual. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Mas isso não significa que nós podemos viver uma libertinagem, uma vida que não tenha nenhuma lei, podemos assim dizer, já que estamos falando da lei. E a lei, ela tem a finalidade de nos mostrar o pecado. Para isso foi dado a lei. Não matarás, não roubarás. São 613 mandamentos que encontramos no chamado Pentateuco. Também não podemos ir para um outro extremo de achar que cumprindo somente a lei e não tendo a graça em nossa vida, nós possamos agradar a Deus. Então, precisamos ter um equilíbrio. Estamos sim na graça, mas também, de uma certa maneira, estamos na lei. E, então, o texto que o irmão pode dizer, nós sabemos que Paulo estava escrevendo para os cristãos que estavam em Roma. Não eram apenas judeus, mas, Paulo, também tinha aqueles outros chamados gentios, que não tinham tanto conhecimento a respeito da lei moisaica. E aqui, Paulo coloca, dizendo que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, e Paulo, então, vai fazer uma analogia, vai dar um exemplo do casamento. Não que Paulo estivesse dando algum ensino a respeito do casamento, mas ele vai falar que o casamento, ele é reconhecido pela sociedade quando tanto o homem como a mulher comparecem a um cartório e ali, naquele cartório, é expedido uma certidão de casamento. Então, existem várias opções hoje, com relação ao casamento parcial, casamento universal, de comunhão de bens. Então, Paulo utiliza essa figura que a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, ela está ligada pela lei, mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. E aqui, Paulo utilizando isso, ele fala que quando nós estamos unidos com Cristo, nós agora estamos livres da lei. porque agora aquela lei do pecado que nos prendia, ela é rompida pela graça que Cristo nos dá. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter um sentido da lei, porque a vida com Cristo, ela deve dar fruto para Deus. antes éramos da lei do pecado, a lei nos acusava, mas agora nós estamos debaixo da lei de Cristo e precisamos dar frutos para Deus, como diz aqui no verso 4 desse texto que foi lido. E Paulo, ele fala em Romanos, capítulo 6, verso 21. Eu gostaria que o irmão lesse Romanos 6, 21 e 22. Pois bem, Romanos 6, 21 e 22. Então, aqui podemos ver que o objetivo, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós agora estamos casados com Cristo e agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos e nós devemos viver em novidade devida, como diz o verso 6 desse capítulo que o irmão pôde dizer. E podemos ver que no restante desse capítulo, o apóstolo Paulo, ele vai relatar a experiência de uma pessoa, no caso ele mesmo, pré-convertida, como ele era um seguidor da lei, como ele diz lá... E praticante, né? Praticante, como diz em Filipenses, capítulo 3, nós podemos ver o que ele fala a respeito da sua experiência anterior antes de conhecer a graça de Deus. Ele tinha uma experiência muito forte na religião judaica. Então, ele tinha uma situação em que ele dizia que o irmão pode ler verso 5 do capítulo 3 de Filipenses e em diante. Posso ler o versículo 4, pastor? Que aqui ele também deixa bem claro a posição dele. Olha só que interessante. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncindado, ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Versículo 6, pastor? Isso, em diante. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, foi irrepreensível. Mas, o que para mim era ganho, reputeio por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, pela fé. Muito bem. Amém? Então, nós vemos aqui que a experiência desse restante do capítulo 7, nos falam a respeito dessa experiência que Paulo teve. Então, Paulo, ele descreve o período da inocência da pessoa até chegar a uma idade de responsabilidade. e ele, então, vai dizer essas palavras, né? Gostaria que o irmão lesse também o verso 7 do capítulo 7. De Romanos? De Romanos 7, 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, fica bem claro, prezado pastor Cícero e ouvintes, o que Paulo diz aqui. A lei é pecado? A lei é pecado? Ele responde de modo nenhum. mas o pecado já não tem domínio sobre os crentes, porque há a liberdade do Senhor Jesus Cristo. O pecado já não mantém os crentes cativos. Que interessante, né? Porque antes de conhecer a graça, nós éramos cativos de Satanás. Sim. Nós não, enquanto não temos o que Jesus falou para os israelitas, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Temos que crer que a graça ela é maior do que o pecado. Com certeza. senão o crente estaria sempre preso. Continuaria assim debaixo desse julgo, se o inimigo coloca. Então, este é o dilema dos que estão fora de Cristo. Estão debaixo da lei, a lei do pecado. E aqui, Paulo, ele vai dar um argumento positivo com relação à lei, porque a lei vai definir o que é certo e errado diante de Deus. E aqui encontramos, nesse texto do verso 7 que o irmão leu, Paulo resumindo toda a questão da lei naquele artigo que diz não cobiçarás, que está lá em êxodo capítulo 20. como diz aqui, não cobiçarás. Não cobiçarás. Então, Paulo resume a questão da lei é, a cobiça é, vamos dizer assim, o maior de todos os pecados, que realmente uma pessoa pode ter. É como o Senhor Jesus disse para aquele jovem que apareceu, um jovem rico, que está em Marcos capítulo 10, aquele jovem ele cumpria toda a lei. Ele dizia que honrava os seus pais, que ajudava os outros, ele não praticava fornicação, porque provavelmente ele não era casado, era um jovem, né? Sim. E o Senhor então testou dentro da chamada lei. Então vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Não que seja uma regra, a pessoa que vem para Cristo tem que fazer isso, mas o Senhor queria testá-lo dentro da lei, porque ele estava seguindo a lei. Sim. E o que aconteceu com aquele jovem? Ele saiu da presença do Senhor pesaroso, porque o seu coração era cobiçoso, o seu coração estava com os valores da terra. Então, infelizmente, é um dos únicos, talvez o único personagem que chegou próximo do Senhor Jesus Cristo e não recebeu a graça, o perdão dos pecados. Então nós precisamos ter essa noção de que a lei, ela mostra a nossa natureza humana, pecadora, e que nós precisamos nos refugiar no Senhor Jesus, estarmos unidos com Cristo como um verdadeiro casamento. Essa é a posição que Paulo quer mostrar aqui, unidos com Cristo, porque em Cristo nós vamos ter vitória. Se não estamos unidos com Cristo, é quase certeza o fracasso espiritual. Daí as impossibilidades, porque a força não está em nós. Como o irmão leu em Filipenses, Paulo considerou tudo como perda, porque ele descobriu uma coisa muito melhor do que a lei, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Mas isso também não podemos achar que a lei não serve para nada. A lei, ela serve para nos mostrar que nós somos pecadores e que precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, graças a Deus. Nós estamos chegando no nosso, final do nosso programa. É uma pena que o tempo é muito curto, porque é um assunto de suma importância. Então, nós entendemos diante desse, dessa palavra, desse estudo que tivemos aqui, que a lei, ela tem a sua importância, mas muito maior ainda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que a lei, ela sempre estará diante de nós, nos apontando o nosso pecado, o nosso erro, dizendo, não faça isso, não faça aquilo, mas a graça de Cristo, ela é redentora, louvado seja o nome do Senhor. A lei, ela vai revelar o pecado. Amém. A lei vai revelar o pecado. Vai revelar o pecado, ela tem a função de revelar o nosso pecado. E dessa maneira, nós temos que nos refugiar no Senhor Jesus Cristo. Paulo percebeu isso, né, quando ele foi mostrado claramente a sua situação, e especialmente para esse jovem que nós falamos, jovem rico. Ele era extremamente virtuoso em suas atitudes exteriores, mas jamais havia encarado seus pecados interiores. Então, o Senhor Jesus não falou da lei, porque esta poderia salvá-lo, mas porque o jovem não tinha consciência da sua própria pecaminosidade. E Deus desperte isso nos nossos ouvintes. Nós somos pecadores e que precisamos muito, muitíssimo da graça de Deus. Amém.